Você? Você gosta da Emily? Olha a Bert, né? É louco, ele maneiro. É, o Vitor abertou a Emily. Vocês ajudam a cuidar dela, Vitor? Ele não teve o menor ciúme, eu fiquei impressionada. Posso? Segura, segura. Só que a Erika fazia, né? Ô, Anato, olha aí, Anato. É um beijinho. Ele olhou pra mim. Dá um beijinho nela. Oi. Ó, mas segura, né? Ela gosta de você. Pergunta pra ela se ela gosta de você. Ela gosta. Ó, ela é linda também, né? Porque ela gosta. Aí, disse o vovô dela. O vovô dela se você tá segurando a Emily pra mim. Ai, carinho. Aí, ele começou a falar. Vem cá, mãe. Você? É você? É você? É você? Eu tô te vendo com você, Vitor. Você é saudável, você é pior. Perto da tua sentença. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu falei, não. Aí, não. Aí, ficou um negócio de estar na cara. Aí, eu falei, não vou. Eu falei, esse era um remédio. Você confia assim? Eu não vou te ver aqui, né? Não. Não. Ela tá na câmera. É. Você tá rap? É. Você tá rap? Me? Rapíssimo Amelie Deus E Ela está impressionante Como ela é luxenta com adulto Que é tradução correta Impressionante A gente A gente A gente Ela não Chora E a menina A gente 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 Ela A gente A gente A gente O terceiro é comunitário. O terceiro é comunitário. O terceiro é comunitário.